Esse é o lado de fora, pra você ver como que está a tela na parte de dentro ali. Tá vendo? O rolamento ali. Tá vendo como a vedação dela? E aqui é do banheiro. Pode deixar o banheirinho aberto direto e não vai entrar nenhuma bocinha. Outro banheirinho. Tem mais uma tela do quarto. Normalmente.